Música Espírito de Deus, enviai dos céus Um raio de luz, um raio de luz Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações Vossos sete dons, vossos sete dons Consolute a calma, hóspedida a alma Doce alívio vinde, doce alívio vinde No labor descanso, na aflição remanso No calor aragem, no calor aragem Enchei luz bendita, chama que crepita O íntimo de nós, o íntimo de nós Sem a luz que acorde, nada o homem pode Nenhum bem há nele, nenhum bem há nele Ao sujo lavai, ao seco regai Curai o doente, curai o doente Dobrai o que é duro, guiai no escuro O frio aquecei, o frio aquecei Dai a vossa igreja, que espera e deseja Vossos sete dons, vossos sete dons Dai em prêmio ao forte, uma santa morte Alegria eterna, alegria eterna Ave, ave Como é bom agradecermos ao Senhor Amém